Novas camisetas Ferrari 2025 100% algodão, não encolhe, cupom Ressac F1 para desconto e frete grátis. Tem camiseta de todos os pilotos, todas as equipes, o link tá aí na descrição, padoc.br. Olá amigo do Ressac Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos Fórmula 2 com Sprint Race, Fórmula 1 com Qualifying. Vamos começar então com a Fórmula 2, isso porque o brasileiro Bortoleto conseguiu um ótimo resultado, fez uma bela corrida, principalmente no finalzinho, conquistando um sexto lugar depois de estar ali em décimo e escalou bem, aproveitou a estratégia dos pneus duros para no final dar um show, fazendo ultrapassagem atrás de ultrapassagem e com isso já dando uma bela carterada nessa sua primeira participação na Fórmula 2, lembrando que na corrida principal ele sai na pole position. O vencedor da corrida foi o Malone e o segundo colocado foi o Crawford com o Marte, terminando o top 3. O Antonelli, se não me falha a memória, terminou em décimo quarto, ele largou lá de décimo oitavo e o companheiro dele de décimo nono, realmente a prema tava meio esquisita, vamos ver o que acontece nas próximas corridas. Mas foi uma boa Sprint, espero ver mais do Bortoleto e do Antonelli amanhã. Agora vamos de Fórmula 1, porque nós tivemos o primeiro qualifying do ano e foi mais apertado do que eu imaginava. Eu sei, você vai falar, Matheus, o Verstappen enfiou quase três décimos, o Verstappen tá voando e tal. Eu sei, já era esperada uma pole position do Verstappen, porém, devo dizer que o vácuo ajudou a dar esse falso resultado de que ele foi muito mais rápido. Ele seria pole? Acredito que sim, só que por uma margem menor, mostrando o porquê de ter sido bem apertado. E pra isso, eu tenho aqui a telemetria. Conforme você confere na sua tela, a telemetria que eu pego lá do F1 Tempo, e ontem, infelizmente, teve algum probleminha, não consegui trazer pra vocês o comparativo de voltas, de long run e tudo mais. Só que hoje nós podemos ver o seguinte, Verstappen pegou um vácuo logo na linha de chegada, quando tava iniciando a volta dele, e esse vácuo ajudou um pouquinho. Você vê que a diferença dele até o ponto de frenagem pro Leclerc ultrapassou um décimo, foi ali de 0.131. Então, pouco mais de um décimo essa diferença. Se você tem dúvida de que essa aqui foi uma diferença causada pelo vácuo, eu tenho aqui o comparativo com o Carlos Sainz, que você vê que no mesmo trecho, eles mantiveram basicamente a mesma coisa. O Sainz ficou ali 0.8, 9, 8, 7 atrás, ou seja, eles estavam basicamente a mesma coisa. O Sainz também se aproveitou de um vácuo aqui. Então, sim, a diferença de pouco mais de um décimo foi causada pelo vácuo. E aí, na primeira cor, você tem até o Sainz conseguindo tirar um pouquinho do tempo do Verstappen. O Leclerc também, né? Você vê aqui que ele tira um pouquinho do tempo do Verstappen. E isso acontece porque, se você olhar aqui no Throttle, o Verstappen inicia o seu processo de frenagem antes. Ele tira o pé antes das duas Ferraris. Você vê que com o Sainz é a mesma coisa. Ele tira antes, então ele sacrifica a entrada e tem uma saída melhor. Por isso que na saída ele chega a bater 3 décimos de diferença em relação ao Leclerc. Mantém a diferença dos 3 décimos por um bom tempo. Você vê que na segunda zona de DRS vai mantendo a diferença. Sobe um pouquinho, desce e tal. Por quê? Porque foi o vácuo que fez a diferença na zona anterior. E aí o Leclerc vai tirando, 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 tirando. Você tem a outra zona de DRS. E aí no último setor o Verstappen começa a abrir novamente. Chega até abrir ali quase 3 décimos novamente. E então termina com quase 2 décimos e meio de diferença para o Leclerc. Se você olha pelo gráfico de velocidade, dá para ver isso mais claramente. O Verstappen com mais velocidade aqui, chegou a bater os 320, 322. O Leclerc ficou na casa do 317. Então essa é a diferença, basicamente 318 chegou a bater. Essa é a diferença. Apenas 4 quilômetros de diferença. Só que aqui é que está o detalhe. Chegou a bater 8 em determinado momento aqui, quilômetros de diferença. Isso faz muita diferença no tempo em si. Por isso que o Verstappen conseguiu aquela vantagem. O Verstappen perderia a pole position se não fosse o vácuo? Não, gente. Ele não perderia. A diferença seria menor. Seria aí um décimo, um décimo e pouco menor. O que reitera aquilo que falei já nas redes sociais. O quali foi bem embolado. Se você pegar a tabela de tempos, você vai reparar o seguinte. O Verstappen ficou ali dois décimos à frente do Leclerc. Podendo ser coisa de um décimo, que nem falei para vocês. Só que o restante estava muito próximo. Vamos comparar com o Leclerc? O Russell ficou a menos de um décimo, o Sainz ficou a um décimo, o Pérez a um pouquinho mais de um décimo, o Alonso um pouquinho mais de um décimo, o Norris já está indo para a casa dos dois décimos, aí você tem o Piastre que está no dois décimos e alguma coisa, o Hamilton já está indo para a casa dos três décimos. Então, do segundo para o nono colocado, foram três décimos de diferença. Ficou bem mais embolado do que o esperado. Sem contar que o George Russell, por exemplo, está aqui em terceiro e o Hamilton está em nono. Você tem as duas McLarens em sétimo e oitavo, você tem o Pérez saindo de quinto, então você tem um grid embolado que mostra que sim, a princípio em qualifying, baseado nesse primeiro que nós tivemos, a Fórmula 1 pode ter sessões bem interessantes, bem legais. Ritmo de corrida é outra história. A gente vai ter que esperar para ver amanhã, porque é bem provável que a Red Bull esteja à frente. Só que com o Pérez saindo de quinto, isso acaba dando um tempero a mais. Ele vai ter que ultrapassar ali pelo menos três carros para poder chegar no Verstappen. O Pérez vai ter ritmo para isso, as outras vão conseguir roubar esses pontos da Red Bull, dependendo, vai acontecer o que muitos dos meus inscritos têm falado. Pode ser que o Campeonato de Construtores fique em aberto, a gente vai ter que esperar para ver como tem o dito. Inclusive, por falar em inscritos, membros, já botei aqui na aba comunidade, já soltei lá no Discord o nosso fantasy de membros. E para você que não é membro, está aí na descrição o fantasy aberto. Entre também no Discord, porque você que é membro, quando entrar no Discord e fizer o procedimento lá, vai poder entrar no Discord dos membros que a gente conversa durante as sessões, estávamos conversando hoje, inclusive no quadro. Então, quem que acabou surpreendendo negativamente? Alpine. Alpine ficou em último e penúltimo. Eu esperava eles mal, mas não piores do que a Haas, por exemplo. A Haas até conseguiu um tempo legal, conseguiu décimo lugar com o Huckenberg e um décimo quinto com o Magnussen. A Williams ficou onde eu já esperava, o Album em décimo terceiro e o Sardin em décimo oitavo. A Kicksalber, mesma coisa, já ficou ali mais ou menos onde eu esperava. E a AlphaTauri, RB, Visa, Cash App, enfim, também ficou mais ou menos onde eu já estava esperando pela pré-temporada. A Alpine é que realmente é a grande decepção da temporada nesse início. Eles mesmos já haviam avisado que estariam muito mal nesse início, provavelmente andando lá no fundão, porque tem um conceito totalmente novo, é um carro que eles precisam conhecer. Nesse primeiro momento o carro é ruim de quali, de corrida, é pesado, é desequilibrado. Palavras da própria Alpine. Então eles me surpreenderam negativamente, porque sim, o carro é bem ruim mesmo. O carro é horroroso. Então o que nós temos para amanhã é esse grid. Gostei do quali, acho que podemos ter sim uma boa corrida. Acho que a Mercedes pode dar uma recuperada de terreno ali com o Hamilton. As McLaren e a Aston do Alonso também, pode ser que dê uma recuperada de terreno. E a Red Bull do Pérez, obviamente a gente espera que vá para a segunda posição, mas se não conseguir, significa que teremos uma boa disputa pelos construtores. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre esse Qualifying. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, tem a Instant Gaming para você que quer jogos e gift cards com os melhores preços. Entra pelo nosso link, eu agradeço. E também produtos na Amazon, tem um link geral também para você comprar coisas aleatórias. Entrando pelo nosso link, eu agradeço demais. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau, tchau!